Buenas, estamos aqui na segunda edição do Café com Zine. Não deixem de seguir nas redes sociais. E nessa edição a gente vai ter um café aqui para servir para o meu convidado, Elisandro. Elisandro que é engenheiro agrônomo e foi diretor-geral do DMAI na última gestão. Então, convidei o Elisandro para a gente poder trocar uma ideia sobre água e esgoto. E aí, Elisandro, em relação ao tratamento de água em Porto Alegre, tu considera que ele é o ideal? Primeiro, Zine, eu queria te cumprimentar pela iniciativa tanto de fazer este café maravilhoso aqui e nos convidar, mas especialmente de querer debater esse assunto da água, do esgoto, do saneamento, que precisa tanto de atenção e de maior divulgação, entendimento coletivo pela população. Eu acredito que Porto Alegre faz o tratamento adequado, necessário, conforme a legislação. É um tema que tu conhece bem, que tu atua tecnicamente como profissional dessa área. Nós obedecemos tanto a portaria nacional quanto a portaria da Secretaria da Saúde no que diz respeito à potabilidade da água. Mas existem desafios a se avançar, como, por exemplo, os testes que se faz ainda de forma experimental, especialmente na estação da Tristeza, tanto com o ozônio quanto com a aplicação de membranas. Quer dizer, há um caminho todo ainda a ser percorrido. Aproveitando, Elisandro, em relação à questão da qualidade da água, o que tu vê como os maiores desafios para Porto Alegre? E também como enfrentar, o que poderia ser feito para evitar que tivesse esse gosto na água de Porto Alegre? Bom, o grande desafio ou o problema em relação à qualidade da água, da água bruta que nós captamos no nosso manancial, que hoje é a única alternativa que nós temos em termos de manancial, é o nosso Guaíba, que não tem problemas de quantitativo, nós temos uma abundância de água, mas nós temos a questão da poluição, que sim, ela precisa ser melhor compreendida e enfrentada pelo poder público e pela sociedade. Quer dizer, nós temos dos quatro afluentes que formam o Guaíba, três deles estão entre os dez rios mais poluídos do Brasil, que é o Caio Sinos e o Gravataí. Então, um dos projetos que o DEMAI tem é prolongar a captação que hoje é feita no Cais Mauá, na altura do... desculpa, no Cais Navegantes, na altura da Câncio Gomes. Essa é uma captação que merece atenção e que ela abastece praticamente 50% das cidades. Claro que Porto Alegre também contribui com essa poluição. Nós temos esgoto irregular descartado, nós temos o esgoto misto, que ainda gera uma carga orgânica para o Guaíba, mas, de fato, Porto Alegre o que mais avançou nos últimos anos foi no tratamento de esgoto. Dados do Sistema Nacional de Informação do Cianamento, publicados em 2019, apontam que cerca de 40%, de todo o volume produzido de água, você tem 40% de perda. E aí, como comitante com isso, a gente tem passado alguns bairros com falta de água, de abastecimento, Cris, principalmente a Lomba do Pinheiro. Em relação a essa questão da perda de água e dos bairros sem abastecimento, o que pode ser feito para poder resolver esse problema? O trabalho de combate às perdas é um trabalho permanente. Ele precisa estar linkado a uma política permanente de quem dirige os órgãos de saneamento. Há uma série de cuidados a serem tomados, desde o atendimento ao cidadão, desde a agilidade do conserto, mas, especialmente, o combate às fugas físicas, como tu diz. Quando a Sabesp teve o problema de falta d'água em São Paulo, há poucos anos, eles concentraram os recursos todos para novas captações, para grandes obras. E as perdas foram enfrentadas muito por PPPs. Esta é uma área que, pessoalmente, eu gosto das PPPs. Existem contratos de performance, chamados dessa forma, que remuneram o contratado conforme o resultado no índice de redução das perdas. Então, são formatos encontrados, inclusive no momento de carência de recursos para investimento, que me parecem interessantes, pelo formato que ele é estruturado, um PPP, nesse sentido. E, claro, há que se fazer uma revisão toda de substituição de redes antigas e monitorar permanentemente. Há no DMAI um grupo de trabalho sobre perdas que ficou muito abandonado nessa gestão, mas existem essas iniciativas todas que eu falo, elas já existem dentro do DMAI e elas precisam ser continuadas. Aproveitando o gancho com a parte da PPP, a gente sabe que tem um movimento da gestão atual em relação à privatização. O setor de saneamento, naturalmente, ele é um monopólio. Não tem como tu criar várias tubulações embaixo da terra para tu deixar o livre comércio em relação a tanto rede de água quanto rede de esgoto. Ao mesmo tempo, tem um montante de recurso público investido de alta intensidade para tu ter construído tudo o que tem hoje vigente. São seis estações de tratamento de água, são dez estações de tratamento de esgoto. São 4 mil quilômetros de rede de água, mais de 2 mil quilômetros de rede de esgoto. Então, tudo isso teve um custo alto de investimento para as instalações vigentes. E será que esse ponto de entregar agora para essa parte da gestão, para a privatização, o quanto talvez a coisa pública pode se perder? E também no contexto de que a água é um direito humano. Então, na medida em que tu privatiza, como ficariam as comunidades que talvez não tenham condições de pagar? Como que tu enxerga essa questão da possibilidade de privatização do DMAI? Primeiro, eu acho importante reafirmar que eu sou um defensor do DMAI público, como autarquia. Eu sou defensor da integração das modalidades do saneamento. Água, esgoto sanitário, drenagem e resíduos sólidos. Eu quero dizer que o DMAI tem demonstrado condição, assim como o DMLIU, de enfrentar os desafios de saneamento da cidade. O Plano Municipal de Saneamento Básico, inclusive, foi invocado em alguns momentos nesta gestão para dizer que esses órgãos não tinham condição de executar aquilo que tinham planejado. É um planejamento de 20 anos, que não foi nem bem entendido por esse governo. E ele não é entendido pela sociedade, porque o saneamento, infelizmente, precisa mais cafés do Zine, precisa mais debates no OP, precisa que a população entenda. Então, o sistema de gestão que o DMAI tem, de planejamento estratégico, de ferramentas de gestão, as certificações no PGQP, ISO 9001, ISO 14001, na parte de segurança do trabalho, decreditação de laboratórios, mostram que o DMAI é uma referência, inclusive, para a iniciativa privada enquanto modo de gestão. E é uma referência. Ele é usado como benchmark para empresas do setor privado, tanto do saneamento quanto de outros setores, que vêm observar o modelo de gestão de excelência no DMAI. Nós não precisamos chegar a um ponto de conceder plenamente o serviço do DMAI. Muito menos seria uma histeria, uma loucura, pensar em vender os mais de 300 imóveis que o DMAI tem. Além do que tu falou, nós temos 600 reservatórios. Eu não me lembro quantas estações de bombeamento, quer dizer, o DMAI é o órgão que tem o maior patrimônio desse município. Algumas parcerias com o setor privado podem ser importantes, como eu falei, no caso das perdas. Mas o que é fundamental é que, independente da forma de execução, o que não se pode perder de vista é o interesse público do setor essencial como é a água. Então, nós precisamos discutir aqui aspectos como a regulação, como o controle social, como a relação desses papéis que estão previstos constitucionalmente e que muito pouco são exercidos. Quem regula a água, o saneamento de Porto Alegre? Tem agência de regulação? O DMAI não é regulado até hoje. A garantia da qualidade é monitorada. O DMAI publica tanto no seu site como relatórios anuais. Bom, tu acompanha todos os relatórios de potabilidade da água, mas muito na sua condição de autarquia, de ter, pela natureza jurídica dele, um pouco desse papel também. Mas, de fato, não há uma regulação. Pensando nesse ponto de pauta do esgoto, com o financiamento que teve do PAC, investimentos em estação de tratamento de esgoto, que foram estartadas, mesmo assim, a capacidade instalada, tu não tem utilizado a integralidade dela. Estima-se que cerca de 80% da capacidade instalada está sendo ocupada. Então, tu tem uma capacidade ociosa. Quais os motivos de tu ter essa capacidade ociosa, considerando que a gente tem uma estimativa aí de 600 mil pessoas que não têm acesso a tratamento de esgoto? E o que poderia ser feito para aumentar, pelo menos, a capacidade instalada que tem para estar efetivamente tratando esse esgoto que é gerado diariamente em Porto Alegre? Só para nós termos uma noção, antes do PISA, se falava em torno de 27% a 30% de capacidade de tratamento instalada nas cidades. E a ETS erraria, então, por si só, com capacidade de tratar até 4 mil litros de esgoto por segundo, é uma grande indústria, só ela agregou em torno de 50% de capacidade de tratamento à cidade. E, claro, esses 20% ainda de capacidade que não existem, eles estão muito relativos à Zona Norte, que lá ainda precisa a macroestrutura. Mas, veja, que lá o projeto é ampliar a estação de tratamento chamada Sarandique, ali do lado da Coca-Cola, naquela região ali, quem vai para a Cachoeirinha. Então, ali já foi construído um módulo dessa estação, mas ainda é um módulo com capacidade pequena, ele tem que ser ampliado, tem estruturas de bombeamento. Quer dizer, tudo que o PISA fez na região Centro-Sul, em termos de macroestrutura de saneamento, de esgoto, no caso sanitário, precisa ser feito na Zona Norte. Elisandro, então, para fechar o nosso café de hoje, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Considerando essa área de saneamento básico do DMAI, tratamento de esgoto, tratamento de água, pensando no Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores, o que compete, o que o Poder Legislativo poderia estar fazendo em relação a essa área? Olha, eu pensei sobre isso e eu acho que a primeira tarefa do Legislativo é ter parlamentares, comissões, que debatam o assunto, que dê visibilidade, que façam um trabalho pedagógico à população. Nós não podemos dar importância para a água só quando falta na torneira. As pessoas precisam entender, e todos nós precisamos entender cada vez mais, que a nossa postura individual em relação ao mundo, em relação ao ambiente, o nosso consumo, a forma como a gente descarta o nosso esgoto, a forma como a gente descarta o nosso lixo, tudo isso tem a ver com saneamento. Nós não podemos ter uma vida desregrada, despreocupada com isso que estamos falando e imaginar que a água vai estar sempre boa e garantida pelo Poder Público. Então eu acho que o Legislativo tem o papel em primeiríssimo, o plano de dar visibilidade. Agora, eu acho que esses temas, como por exemplo, a solução para a drenagem na nossa cidade, o Legislativo vai ter que discutir em algum momento, essa questão da regulação que nós falamos aqui, do controle social, a própria questão do papel do privado, o papel do público, que podem conviver junto, sem descaracterizar aquilo que é a essencialidade do saneamento, a essencialidade em relação à perspectiva das cidades colapsarem. Olha o que a gente está vivendo agora, em Belo Horizonte, em São Paulo mesmo. Essas coisas nós já vivemos aqui também e podemos voltar a viver. E há uma tendência de que cada vez mais a questão das mudanças climáticas, isso associado à poluição, a presença humana nas cidades pode estar comprometida se nós não cuidarmos do saneamento. E o papel do Poder Legislativo é muito importante nesse sentido, inclusive de provocar o Executivo, mas especialmente toda a população para refletir cada vez mais sobre esse tema, porque ele é essencial à nossa vida, ao meio ambiente, à saúde. Perfeito. Eu queria agradecer pela tua participação, por ter aceitado o convite de a gente tomar mais café e trocar essa ideia. E também para ti, que tomou um café com a gente e curtiu, eu queria fazer uma propaganda do próximo. A gente vai estar com o deputado estadual Luiz Marenco e a gente vai estar conversando um pouco sobre cultura. A gente vai estar com o deputado estadunidense, mas também vai estar com o deputado estadunidense.